Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luís, a para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2021 Modo Carreira, estamos aqui em Silverstone, vambora, mais sorte aqui em Silverstone Bom, vai chover, como vocês podem ver, deveria já estar chovendo, então vamos diretão para a pista Senão vai dar ruim, né, vambora, beleza, vamos lá, espero não ser atrapalhado, olha, está muito sol, hein, para chover daqui a pouco Está muito sol, tudo bem que temos algumas nuvens, né, está um céu tão azulinho Vambora aqui abrir a nossa volta, aquela derrapada e bora Vamos lá McLaren, vamos lá Bora, as abertas Não vão ser as parciais, né Mas estamos nos aproximando do Latif, tudo bem que é o Latif, mas estávamos muito mais longe dele Vamos McLaren, vamos, acelera, acelera 1,25, 0, tempo do Verstappen Você que dou aquela erradinha aqui, não, quase eu rodo Pegou o vácuo, vamos pegar o vácuo do Latif, vai ajudar, hein Vai ajudar, mas pode atrapalhar também, né Ih, velho, vai mais atrapalhar porque ajuda, eu acho Vou ultrapassar ele agora Bom, não atrapalhou muito não, deu pra pegar um bom vácuo dele Eu tinha que ultrapassá-lo, não tinha como E vamos pra passar com o quinto tempo Com isso vamos nos garantindo ali no Q2 De buenas, de buenas, quase trava o jogo Beleza, vamos lá então Passamos com o sexto tempo, o Ricardo passou ali em quarto Chuva nada, hein, por enquanto nada de chuva, jogo Só quero não voltar e ter chuva, hein O Zu ali de fora, Azul e Matita, as duas Haas Schumacher e Latif, as duas Alfas, infelizmente E o Mazepin com a Sol Williams, bora parte o Q2 E a previsão errou e errou feio, hein, mano Errou feio a previsão Só falta chover na corrida, imagina Falaram que a chover na classificação fez sol Falaram que ia fazer sol na corrida chove Pô, não dá, né Errar duas vezes Vambora, vai abrir aqui a nossa volta Sabem que eu não gosto desse circuito, né Não é um dos meus preferidos Eu não chego a odiar ele Mas eu não gosto Se puder escolher, eu não escolho ele Bora De novo o carro na frente, mas agora é uma Ferrari, né Dificilmente eu vou encostar ali No caso do Leclerc Primeiro melhor setor, tem pouca gente ainda na pista Fiz bem, fiz bem a curvinha agora O Leclerc tá chegando o S 1.26, alto ainda É que o modo Maitim Tá um nível maior daqui que o modo carreira, né Nível maior que eu digo, não dificuldade Nível dos caras, dos Dos pilotos, das equipes Evoluiu mais rápido, Maitim Porém a nossa equipe não evoluiu muito, né Mas ficamos muito tempo sem dinheiro ali Sem poder também fazer nada, né Aqui no modo carreira Isso é mais tranquilo Eita, quase Vou pegar um leve vácuozinho, olha Vácuozinho Bora pra fechar, pra passar Com a volta mais rápida 1.24.601 Estacionar aqui, aqui que ele para Eu acho que é aqui Se não for ele vai dar ré e vai pra outro lugar Vamos ver É É muito fresco, hein mano Vai pra lá da PQP agora Vamos lá então Confirmando aqui Passamos com a volta mais rápida Muitos deles com o pneu médio, né Isso facilitou um pouco Ricardo passou ali em sexto de pneu médio Ficaram ali de fora Com o Vettel, Stroll, Jovinazzi e Tsunoda Vamos embora Parte o Q3 Bom, olha quem chegou, hein Olha quem chegou, mano Fechou do nada o tempo Na ilha aqui, né Bom, vamos lá tentar fazer uma volta Boa volta Não sei se vai ser, né Pô, tá confiante pra pegar uma pole Um segundo, um terceiro lugar ali, ó Triste, trágico Vambora Eita, vambora, mas calma Não vambora tanto assim não, véi Agora sim, vambora Galera, por favor, também não se esqueça do like Importantíssimo o like, hein Mais importante do que não rodar aqui O meia concentrado não tá sendo uma volta boa Porque ainda tô pegando as manhas aqui, né Dessa chuva Leclerc é um 34,8 É que não tem chance dessa chuva ir embora Porque na corrida vai fazer sol, né Vai chegar já agora o sol Tá apertando a chuva, hein Vamos lá passar com o terceiro tempo Um 34,5 Voltar pro box Ver se essa chuva vai diminuir Vamos dar uma olhada aqui Avançará Vai piorar, na verdade, né Ela já tá piorando, na verdade Então nem adianta ele de novo Bora aqui já abandonar Vamos largar em oitava ou décimo, por aí Com a classificação terminada É hora de nos lembrarmos do nosso top 3 Bottas, Verstappen e Luiz Hamilton Por enquanto dizemos tchau Mas só estamos começando Não perca a largada amanhã Tá aí então Valtteri Bottas faz a pole Seguindo de Verstappen ali na primeira fila Segunda fila com Hamilton e Pérez Quinto Ricardo, sexto Sainz Sétimo para o Russell Ficamos em um oitavo Nono Leclerc Décimo para o Gasly Vamos embora, hein Parte o grande prêmio da Grã-Bretanha Espero eu com a pista seca Bora lá Bem-vindos à Grã-Bretanha E ao grande circuito de Silverstone Para o GP de hoje O circuito de Silverstone Com um trajeto de 5.8 km É um dos mais longos da temporada Com 18 curvas no traçado atual Com velocidade média das voltas Em cerca de 233 km por hora Ele também é uma das pistas Mais rápidas do ano Prestem atenção nos carros Acelerando na Ebbe e na Copse Para a direita Mas antes vamos dar uma olhadinha No grid de hoje Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas O finlandês larga na pole A frente de Max Verstappen Que larga em segundo Continuando ao longo do grid Nós temos Daniel Ricciardo e Sainz Russell Ruiz Leclerc e Esteban Ocon Vettel Stroll Antonio Giovinazzi e Tsunoda Mazepin Latif Mick Schumacher E Nobuharu Matsushita Joe e Pierre Gasly Pegam o último lugar no grid Qual desses talentosos pilotos Vai vencer hoje? A equipe está correndo em casa Todos esperam que você impressione hoje Beleza Jefferson Vamos embora então Deixa eu só ver uma coisa aqui 7,6 Tá Vamos no 7,6 então Tirar combustível Tá de boa sim Bora aqui voltar E vamos para a largada Beleza Vamos lá então Para a largada Tentar uma boa largada aqui Bora Caraca O Russell antes saiu não? Mano O Russell saiu antes Mano O Russell saiu antes O Russell saiu antes Eita Bate ali com o Ricardo Tá de boa Sexto lugar Russell Você saiu antes Mano Tenho certeza Que você saiu antes Isso 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 Fica por dentro Fica por dentro Ah não Aquele mudou no último segundo Olha Certo O MGUK está muito gasto Nossa carga de bateria Está bem prejudicada E se piorar Teremos que sair da corrida Meio loucura isso É Meio loucura É Eu arreguei Não Não arreguei Não Não arreguei Não ia dar Só me fez perder tempo Muito tempo Na real Ricardo Foi um que largou De pneu Médio Lá Nos aproximamos Já do Russell Temos que Passá-lo rápido Para poder colar A pressão No Hamilton Podia muito Liberar na segunda Volta O DRS Só na terceira Uma freadinha A mais Olha o Russell Pensei que ele Estava relargando Com o centro de cara Quando sai O Ricardo Vem bolado Também Precisa ultrapassar O Russell Jogar essa bruca Para ele Está rapidinho Essa Alpine O DRS Será ativado Nessa volta Você pode usá-lo Quando estiver Até um segundo Do carro à frente Na zona de DRS O DRS vai Vai entrar bem coladinho Que vai Isso Boa 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 Bora Para cima Já para colocar Do lado Para fazer a ultrapassada Para cima Do Russell Boa De ultrapassagem Obrigado Nem achei Que foi tanta coisa Primeiro melhor setor Claro Por causa do Vaco Do DRS 1.8 Do Hamilton Já rola aquela briga Ali Boa Está rolando briga Está rolando briga Nossa melhor volta Porém não foi a melhor volta Da corrida Por causa do Segundo setor Até mais Beato Não foi a melhor volta Como o Boa 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 Há uma nova estratégia disponível no BMF Jeff, não inventa, mano Perco muito tempo ali, que eu pego muita zebra O carro perdeu muito tempo A briga está rolando, essa briga é perfeita Estamos quase na hora da troca de pneus Como já caiu pra 1.2 Ah, fico olhando a briga, errei Deixa não, Pérez, dá nele, véi Tenta abrir a asa agora, hein Deixa eu passar bem pelo S Pérez também abre asa Tá, perdeu uns 3 décimos, não foi tão ruim Pérez, dá nele, véi Já colamos, hein? Já colamos aqui no Pérez Ele não abre asa, ele não abre asa Vamos embora, pra cima do Pérez Pra colocar do lado, vamos Pra fazer a ultrapassagem Pra cima do Pérez Para assumir o quarto lugar Não precisa da briga dos dois na frente aí, hein, mano Vamos embora, vamos brigar O Verstappen é o primeiro, sumiu, né? Nossa Não sei que eu fiquei mais com medo Tomar o aviso E ser o terceiro E ser o terceiro O rodar Ser arremessado ali Vamos, Hamilton Pra cima dele, Hamilton Se não é o patrão, mano Parada é essa Alguns carros já vão parando Cedo, hein? O patrão tá a 4 décimos ali Tá a 4 décimos do Bottas Dá pra colar, dá pra chegar Dá pra ultrapassar na reta agora, hein? Abre a sasa e vai embora Vai embora não Fica brigando aí E embora não me ajude em nada Abre a sasa e vai embora Isso, colocou do lado, hein? Colocou do lado Boa Ah, ele parou Vou parar também, né? Bora parar Quem parou também foi o Hamilton Esse é o maior box, né? É o mais demorado Não tem que falar o maior, não É o mais demorado Ele tá saindo na frente, será? Difícil, né? Bora, 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 bora Você vai competir logo na saída O Verstappen também já tá saindo aqui na frente Vamos voltar mais próximos do Verstappen, hein? Antes eu tava nem vendo ele Voltar à frente, tem que voltar à frente Tem que voltar à frente Boa Tem que voltar frio ainda? Asa aberta Hamilton não abre asa, hein? Bem conduzível para cerca de cinco voltas Tranquilo, Jeff Tranquilo Não, não, não Nossa Tomei já dois avisos O próximo já era Nossa, fui mal demais Milagre, deu pra abrir asa Pernão frio, né? Último setor, mais rápido, hein? Da corrida Nossa, eu tô correndo um risco, hein, mano? Tem que passar o Bottas Tem que passar o Bottas Tem que passar o Bottas Vamos lá, por fora Por fora Pra fazer Altrapassagem Pra cima do Bottas Para assumir Aqui o sétimo lugar Pra cima do Hamilton agora Pra cima do patrão agora Ele balança Vamos Pra colocar do lado Pra cima do Hamilton Lado a lado agora Vamos Pra fazer Ultrapassagem Pra cima do Hamilton E agora é perseguição Verstappen Eita aí Junto ali E para Mazepin São para Ferrar Mazepin Para Mazepin Para Mazepin Isso Excelente, pessoal Excelente Vocês são maravilhosos Vocês são maravilhosos Fizeram a sua parte Agora vou tentar fazer a minha Aqui Não vai ser passo O Leclerc não parou ainda Vamos que Verstappen não abre asa Vamos que Verstappen não abre asa Asa aberta Vamos embora Pra se aproximar Ultrapassar vai ser difícil agora Primeiro melhor setor Pneu médio voando Vou segurar a RS pro final também Senão Agora tem um S Onde eu vou perder tempo Perdi na última perna Horas aberta Para o Alho Leclerc E vamos pra cima Do Verstappen Volta Mazepin É um 25,5 Nossa, mano Tô correndo um risco, velho Você está abrindo aproximadamente Três décimos Por volta em relação ao carro de trás Que taxa colado Colado, colado, colado Colado nele Colado nele Isso, isso Isso, excelente Excelente Vamos embora Vamos embora pra cima do Verstappen Vamos embora pra cima do Verstappen Balança Verstappen Pra colocar do lado Vamos Pra fazer a ultrapassagem Pra cima do Verstappen Para assumir A liderança Aqui em Silverstone Sensacional Por enquanto Aqui a nossa corrida Espetacular Por enquanto Aqui a nossa corrida Caraca Mano Que raça, hein Que raça, mano Agora suporta a pressão Vamos perder tempo Aqui Eu já me acostumei com isso Acho que não perdi tanto Verstappen Ali pra cima Quebrar esse vácuo dele Jogou ali por fora Vamos ficando por dentro Vamos ficando por dentro Vai passando o Verstappen Vamos mantendo Vamos pra manter aqui O primeiro lugar A briga vai ser Nossa A briga vai ser muito Bora, bora, bora Mais duas voltas, hein Cadê o Hamilton Pra atacar o Verstappen Cadê? Isso, isso Hamilton Hamilton colou Hamilton colou Hamilton colou nele Se eu conseguisse tirar Esse DRS do Verstappen Seria sensacional O problema é que chega aqui Nesse S Ele ganha 3 décimos Automaticamente Ele ganha 3 décimos Não foi tão ruim Ganha os 2 décimos Vai, não foi muito Agora não Se eu fizer assim Na próxima volta Ele não passa, hein Se eu fizer isso Na próxima volta Ele não passa É um mergulho Muito longo aqui Viu? Dá pra manter Vamos fazer isso Chegar com 3 décimos Ali na reta 3 décimos É nossa Vitória Chegar com menos Complica Vamos embora, hein Vamos pra última volta Aqui em Silverstone Última volta da corrida Eu nunca imaginei que Eu viria pra cá hoje Vencer em Silverstone Ter uma chance De vencer em Silverstone Vocês sabem Não é minha pista favorita Tenho dificuldade nela Mesmo assim Mesmo largando ali Em sétimo Oitavo Largamos bem Damos uma volta por cima O carro tá super leve Isso tá ajudando bastante Lá vem o Verstappen Na primeira zona do RS Eu guardei uma RS pro final Ali Usei um pouquinho E guardei o resto Vamos embora É acelerar agora É acelerar Usar o que temos de RS Deixar o resto pro final O Verstappen é a 5 décimos Deve tirar uns 3 agora Tentar fazer tirar 2 2 ou 1, hein Isso Boa Ótimo Excelente Foi bom Foi bom Foi bom São 3 décimos a diferença Lá vem o Verstappen Já vamos cortar aqui o vácuo dele Já vamos cortar o vácuo dele Verstappen vai tentar o mergulho Verstappen vai tentar o mergulho Não consegue Vamos pra vencer aqui em Silverstone Vamos pra vencer de novo aqui na McLaren Pra talvez assumir a liderança do campeonato Calmou É a última curva agora Vai tentar o Verstappen Não vai conseguir Quase que eu fui lá fora Vamos Pra não perder mais Vencemos aqui em Silverstone Vitória sensacional Vamos Incrível Simplesmente sensacional Muito bem Caraca Que vitória Que vitória Bom Eles fizeram um trabalho genial Sob muita pressão Pra conseguir essa vitória merecida Aqui no GP da Inglaterra Fala pra mim, Angelo O que você acha que selou a vitória pra ele hoje? Bem, isso foi conquistado através de muita velocidade E muitas ultrapassagens hábeis Por dentro, por fora, cortando por baixo Vimos tudo hoje E é muito bom ver um Grand Prix vencido dessa maneira Uma corrida para satisfazer os furistas hoje, eu acho Nossos pilotos estão vindo pra cerimônia do pódio E é a McLaren que vai levantar o maior troféu hoje Parabéns a toda a equipe pelo desempenho fantástico Então, vencemos aqui em Silverstone Verstappen em segunda Hamilton em terceira Vamos ver como a classificação dos pilotos mudou Ruiz assume a ponta no campeonato de pilotos Vamos falar sobre o melhor piloto do dia Anthony Davidson, em quem você vota? Pra mim, é Ruiz Ele trabalhou bem Aproveitou ao máximo os pneus sem perder ritmo Essa habilidade é fundamental na Fórmula 1 moderna Vamos falar dos construtores A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom pra concorrência Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1 Fiquem ligados comigo e com o Anthony para mais emoções da Fórmula 1 Beleza, tá aí então Vencemos aqui na Grã-Bretanha Vitória sensacional Largamos em oitavo e conseguimos vencer Segundo lugar para Verstappen Terceiro Hamilton Quarto Botas Quinto Pérez com a volta mais rápida Sexto Ricardo Sétimo Sainz Oitavo Russell Nono Leclerc décimo para o Ocon Classificação Assumimos a liderança aqui do campeonato Dois pontinhos à frente do Verstappen Pérez com 17 pontos ali é o terceiro 17 pontos atrás é o terceiro O Ricardo ali é o sexto colocado Construtores Red Bull em primeiro Estamos em segundo com a Mercedes em terceiro lugar Mas, bom galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like, um favorito do vídeo se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito a isso Muito obrigado pela visualização e até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho